Dormindo no meu leito E cantar crianças em meio a seu cantar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém Cantai, oh santa, oh rei Hosana, 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 vosso rei Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Ouvia das hosanas dos coros infantis O ar em torno se esfriou No sol faltava luz Em alto e Iamás com o monte Que é o fundo de uma cruz Em alto e Iamás com o monte Que é o fundo de uma cruz Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosanna, Hosanna, Hosanna ao vosso rei. Hosanna, Hosanna ao vosso rei. Na lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá. Na sol fugia a luz de Deus. Por impure seu brilhão. E todos que queriam sim, podiam logo entrar. Na lua infeliz Jerusalém que nunca passará. Na lua infeliz Jerusalém que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai praia. Hosanna, Hosanna, Hosanna sem cessar. Hosanna, Hosanna sem cessar. A lua infeliz Jerusalém. A lua infeliz Jerusalém. A lua infeliz Jerusalém. A lua infeliz Jerusalém.